É, é, uma ou duas ou três ou mais, pode, pode acontecer, tá certo? Vai depender da situação. Vamos ver o seguinte. Vamos observar este exemplo aqui. Ó, encontre, encontre os pontos. Pontos de intersecção das curvas alfa e beta. E agora, dados pelas equações. R igual a dois cosseno de dois teta. E R igual a um. Então vamos desenhar aqui, essas duas... Essas duas curvas. Ó, essas duas curvas, como são elas? Você já sabe. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E você tem as bissetris, que é π sobre 4, né? π sobre 2, 3π sobre 4, π... 5π sobre 4, e aqui... 3π sobre 2, 7π sobre 4. E a primeira é a rosácea de 4 folhos. Faz isso, né? Lembra cá, ó. Lembrados, ó. Aula passada. Faz isso. Melhorar a coordenação motora aqui, né? Aí faz essa, né? Aí faz isso aqui. Faz isso. Visto na aula passada, tá? E fecha, tá? Essa é a curva R igual... A dois... Cosseno de dois teta. E a curva R igual a um... É a circunferência, ó. Quase uma circunferência, né? Isso aqui é a circunferência de raio 1. Essa é a circunferência R igual a 1. Isso aqui é um, dois, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tá claro? Quanto, visualmente... Quantos pontos de intersecção eu tenho? Eu tenho... Quatro pontos. A, B, C, D, E, F, G, H. É ou não é? Hã? Eu tenho quatro pontos de intersecção aí. Então vamos à solução pra achar esses pontos. Como é que eu acho? Pra achar esses pontos. Bem, vamos logo na primeira equação que eu vou resolver. Antes de abordar isso aqui, ó. Antes de abordar isso aqui. Olha aqui, olha pra cá. Antes de abordar isso que eu falei, ó. Tá? Vamos só nessa. Tá? Então... Tem-se. Ó. Tem-se. Primeiro. F de teta igual a G de teta. Ou seja... 2. Cossine de 2 teta. Igual a 1, né? Não é essa equação? A primeira delas, vocês ouviram? Si e somente si. Cosseno de 2 teta é igual a QA. 1 meio. Que é si e somente si. Me dê 2 ângulos no intervalo 0, 2 pi, cujo o cosseno é 1 meio. 2 teta igual a 2 teta igual a quanto? O primeiro deles. Muito bem. Pi sobre 3. Mas aí é pi sobre 3 mais... 2k pi. com o K inteiro. Com o K inteiro. Mas tem outro. Qual é? 2 teta igual a... que é o 2 pi menos pi sobre 3, né? Né? Porque o... Se você pega 2 pi menos pi sobre 3, o cosseno também é 1 meio. Que é isso que você falou. Qual é? 5 pi sobre 3. Mais 2k pi, né? Com K inteiro. Esses são os únicos ângulos possíveis para o cosseno da 1 meio. Que é si e somente si. O teta é o quê? É pi sobre 6 mais o quê? Mais K pi. Com K inteiro. Ou... O teta é igual a quê? A 5 pi sobre 6 mais o quê? Mais K pi com K inteiro. Isso te dá os pontos de intersecção. Tá? Isto dá os pontos de intersecção. Daí, quer dizer, dessa implicação, tem-se... Tem-se o quê? Os pontos... Os pontos de... Intersecção. Quais são os pontos? O ponto cujas coordenadas polares têm um ângulo... Que ângulo? O ângulo pi sobre 6. O ângulo pi sobre 6. O ângulo pi sobre 6. E raio... Que é justamente... Eu estou resolvendo isso aqui. O raio comum, que é o raio 1. Qual é... Entendido aí, ó? Entendeu? Qual desses pontos tem isso como par de coordenadas polares? Qual é que você acha que é? desses aparecem aqui, qual é? É o A. O ângulo aqui é pi sobre 4. Não pode ser esse. O ângulo aqui é maior. Qual é o outro ponto? É o ponto é o ponto pi sobre 3 mais... Desculpe. Pi sobre 6 mais pi. Pi sobre 6 mais pi dá quanto? 7 pi sobre 6. E raio 1 que eu estou na intersecção. Qual é desses pontos que tem isso como par de coordenadas polares? Hã? É o E. Muito bem. 7 pi sobre 6 é o E. O outro ponto. O ponto que tem ângulo. Ah! Sim! Então vamos lá. Então vamos lá. Pega aqui com o outro. Pi sobre 3 pi sobre 3 não. Pi sobre 6 mais 2 pi. Quanto é pi sobre 6 mais 2 pi? 11 pi sobre 6 mais 11 pi sobre 6 eu caio aqui no A. 11 pi sobre 6 raio 1 é o mesmo ponto A. O ponto A também é o ponto de raio 1 ângulo 11 pi sobre 6. Adianta listar? Não. É o mesmo ponto. Ponto A. Entendeu? Então se você for andando aqui você não vai gerar mais pontos. Você vai cair ou nesse ou nesse ou nesse ou nesse. Entendeu? Agora vamos para baixo. Para baixo gera. ângulo 5 pi sobre 6 raio 1 né? Uma equação. Qual desses pontos é o ponto que tem isso como par de coordenadas colares? Hã? É o H. E o outro ponto? Qual é? 5 pi sobre 6 mais pi dá 11 pi sobre 6 raio 1 qual é? Hã? É o D. 11 pi sobre 6 é o D é? É. É o D. Exatamente. 11 pi sobre 6 é o ponto D aqui. Tá? Que 11 pi sobre 6 é exatamente é 11 pi sobre 6 é o D é? É. É o D. Que é exatamente ó é o pi é o 3 pi desculpe é o 11 pi sobre 6 11 pi sobre 6 é o qual é? É o 11 pi sobre 6 porque corresponde a é 2 pi mais 5 pi sobre 6 ou seja é o 3 pi menos pi sobre 6 não? Tá? Não, não, não 11 pi sobre 6 é exatamente é é o ponto D é o ponto D que tem coordenadas 11 pi é isso mesmo? É porque é o 5 pi sobre ah, exato aqui ó ô meu Deus é o 5 pi sobre 6 mais pi onde é que tá o 5 pi sobre 6 o 5 pi sobre 6 é o ponto H né que é esse ponto aqui é o 5 pi sobre 6 ponto H e aí é o ponto D que é o 11 pi sobre 6 tá? 11 pi não, cara tá errado tá errado tá errado o 11 pi sobre 6 é que é o H tá errado o 11 pi sobre 6 é o H quem é o 5 pi sobre 6? 5 pi sobre 6 é que é o D tá errado dá 5 pi sobre 6 é que é o D tá? Entendido? que é o 5 pi sobre 6 é exatamente pi menos o pi sobre 6 é pi menos o pi sobre 6 que dá o 5 pi sobre 6 então agora tá certo então tá aqui o D e o H entendido? então você tem o erro tava lá então você tem o A você tem o E você deu o E continue continue aqui 5 pi sobre 6 mais 2 pi 5 pi sobre 6 mais 2 pi ah, você vai cair no D dá uma volta e você vai cair no D em raio 1 você vai cair no D 5 pi sobre 6 mais 3 pi você vai cair no H então não adianta mais explorar isso aqui que você não vai gerar mais pontos novos parou aqui então você tem quantos pontos aqui? você tem 4 pontos mas eu sei que são 8 é porque falta explorar isso aqui é como eu disse a resolução desta equação te dá pontos de intersecção mas não necessariamente te dá todos como você pode ver então agora ó agora eu vou pra cá tá alfa alfa é descrita pela equação observe ó a alfa a curva alfa alfa é descrita pela equação alfa é descrita pela equação qual é a equação? pela equação ó r igual ok a menos 1 elevado a k vezes 2 cosseno de 2 teta mais k qualquer que seja k pertencente a z agora se você analisar aqui quando você pegar o k par você pegar k par quanto é que dá isso aqui? dá 1 e aqui fica 2 cosseno de 2 teta mais 2 k quanto é o cosseno de 2 teta mais 2 k cosseno de 2 teta que dá a equação que dá a equação r igual a k 2 cosseno de 2 teta para k par quando k é par e a equação e a equação qual é a outra equação? r igual a k olha aqui olha aqui o que vai ficar e a equação pegue o k vai ficar menos então vai ficar menos 2 cosseno de 2 teta mais 2 k que é o cosseno de 2 teta quando ok quando k é ímpar entendi? beta também é dada pela equação beta é dada pela equação r igual a menos 1 aqui ó r igual a menos 1 a beta também é dada por esta equação r igual a menos 1 então quantas equações eu tenho de escrever na beta? quantas equações eu tenho de escrever na beta? olha aqui quantas equações eu tenho a beta? tenho duas equações para beta e tenho duas equações para alfa segundo essa abordagem quantas equações eu tenho que resolver? 4 1 eu já resolvi só que agora eu só preciso de mais 1 porque se eu pegar essa com 1 já resolvi essa com menos 1 é a mesma coisa dessa com 1 e essa daqui com menos 1 é a que eu resolvi é não? quando é que isso é igual a isso? é esse caso aqui então para achar os outros 4 pontos é preciso resolver o que? para encontrar outros pontos para encontrar os outros pontos de interseção assim pronto isso é assim ok? ok